Eu sou Joyce Selinger, um dedicado investigador paranormal. Não pude resistir a investigar os rumores que circulavam sobre avistamentos de fantasmas no Chrysler Motel. A notícia perturbadora gira em torno de um incidente assustador ocorrido há vários meses. Um psicopata maníaco assassinou brutamente dois adolescentes dentro das paredes do hotel. Em resposta, a administração fechou abruptamente o motel, citando reformas como disfarce. Durante as supostas reformas, uma onda de ocorrências misteriosas se desenrolaram. Trabalhadores de construção civil relataram ter encontrado aparições e alguns até sofreram graves problemas mentais, obrigando-os a abandonar o trabalho no local. O enigma que envolve o Chrysler Motel despertou minha curiosidade. É precisamente o tipo de mistério que eu adoro. Armado com minha habilidade investigativa, estou determinado a reunir evidências concretas dentro dos limites assustadores do hotel. E seja bem-vindo a Death Motel. Motel da Morte. Tá, eu tô aqui com a minha van. Vou postar um X aqui. Posso olhar alguma coisa no PC? Selecionar item. Eu não consigo mexer o mouse. Então, não tenho nada aqui. Ok. Eu corro nesse jogo? Corro no L1, dou um zoomzinho. Eu tenho lanterna. Ok. 105. Tá trancado. É sempre uma ideia muito boa, né, mano? É sempre uma ideia excelente. De ser esse trancado também. É sempre uma ideia excelente. Vim investigar sozinho, né? Sem arma. Sem polícia. Sem porra nenhuma. Né? Ah, vamos arrudear aqui. Cara, será que todas as portas estarão trancadas? Porque eu tô achando que eu vou ter que subir lá em cima, irmão. Deixa eu aumentar. Uh, aqui tá aberto. 306. Tá. Garrett, guarde esta nota. Achei um código, ó. Que é lá do começo. Eu escondi aquela fita de vídeo como você mencionou na minha pasta. Adicionei um caderno. O código é 4476. Eu não posso acreditar em toda essa bobagem. Nossos amigos trabalhadores estão contando como esse lugar é mal-assombrado. Mas acho que estamos sem opções aqui. Por que e como tem poucas teorias. Podemos discutir. Me ligue o mais rápido possível. Podemos gravar tudo isso e vender as fitas para shows nacionais. E podemos ficar... Ok. 4476? É isso? Tá, agora eu volto lá. Ai! Caralho. Ah, esqueci de falar. Essa desenvolvedora... Ela é da mesma... Ela é a mesma que fez aquele Frightseans que eu postei para vocês. Eu vou deixar linkado aí no... Comentário fixado. Tá? Para vocês. Era aqui? Era na outra, né? Era nessa aqui. Não. O código é aonde que bota? 4476. Será que é lá em cima que eu vou usar? Código. Ah, eu vou subir, galera. Opa. Eu vou aumentar um pouquinho o brilho aqui. Calma aí. Tá no 8. Porque eu também não quero deixar tão claro o ponto de, né? Perder o clima. Era 4476? Acho que era. Tá. Eu tenho que achar alguma coisa que você... Aí. Opa. Se use código. Passou o áudio do jogo no fone. Vai para a esquerda. Depois direita. Tenho uma agoniazinha com isso. Achei alguma coisa aqui. É um cartão que vai abrir todas as portas do motel. Ah, agora fodeu tudo, hein? Salvou o jogo. Nossa, agora fodeu. Todas as portas irão abrir. Meu Deus. Vai me trancar. Ah, não. Estou vindo aqui, né? Ok. Agora eu posso abrir todas as portas. Não tem nada. Nossa, o áudio desse jogo é muito agonizantezinho. Nossa. O áudio desse jogo dá uma agonia, velho. Vocês não vão ver muito. Mas enfim. Cara, para que o código? Estávamos explorando. Vou olhar primeiro todas as portas aqui de baixo. Depois eu... Ah, você não pode usar esse índice. Olha, essa porta eu vou ter que usar. Essa caixa eu vou ter que usar alguma coisa. Entrar. Aqui não tem nada. Tem alguma coisa aqui. Para que eu vou usar isso? Nem dá para usar. Ok. Caralho, tem um cor-tum morto aqui. 307. Cara, por enquanto eu não estou enchendo muita... Abre aí, pô. Muita coisa... Uou! Eu vi passos. 308. Nossa, mas vai ter um desse que vai me acertar para caralho. Uma chave. Eu acho que agora eu volto lá. Já vai amarelo. Eu acho que agora eu volto lá. E deve estar bem... Ah, deve abrir agora. Quer ver? Qualquer lugar que não abria... Era lá embaixo, não era? Era essa aqui. Ai! Não, nem aqui não. Era essa aqui? Caralho, estão ligando para mim aqui. Mano, esses números são chatos. Para caralho. Do nada eu fico ligando para mim. Tu bloqueia, bota novo. Tu marca como spam, liga de novo. Tá ligado? Cadê a porra do negócio? Eu não consegui abrir. O jogo está atirando da minha cara. Ali. Não, achava amarelo. Não, é daqui. Os três eu já vi. Agora vamos nos centros. Nada, mano. Caralho, o som desse jogo é muito estranho, meu irmão. Muito estranho. Muito estranho. Nada. E nada. Ah, cara, que som é esse, velho? É o rádio? Fazendo barulho. O assassino é aquele que apareceu lá? Eu tenho uma chave e um código que eu não usei ainda. Chave amarelinha e código. Eu tenho certeza que essa porra vai estar lá em cima. Quer ver? Foto polaroid. Uma foto polaroid de uma garota. Provavelmente uma das que sumiram no motel. Tá escrito alguma coisa ali. A foto foi adicionada no inventário. Sei lá pra quê. O cara vai fazer o quê? Vai bater uma pra morta ou caralho? Que porra é essa, mano? Zoeira. É porque ele tá coletando informações, né? É um jogo simples, tá, gente? Celular. Eu posso ver os conteúdos, eu acho. Meu computador e minha van devem resolver isso. Ah, eu sei o código. É aquele... Eu acho que é aquele que a gente viu lá quando eu já esqueci. Mas eu deixei anotado no celular. Daqui a pouco eu olho. Eu vou na van. Ó, calma aí. Ah! Nem deu pra ler. Adicionado uma das notas no meu caso. Eu preciso de mais sete evidências. Tem a foto. Duas evidências. Susan's foto. Ok. Em três eu não vi, não. Cento e três. Vocês sentem quanto? Zero, pô. Você tem zero. Eu tenho que coletar sete evidências, então. Aqui eu tenho que achar um VHS. Ah, do Samara. Será comum se eu fosse a merda? Samara, eu tô na C. Se quiser vir. Ó, eu ganhei uma conquista. Woods Muth, filme da floresta. Vamos continuar explorando, né? Eu já vi os trezentos e tanto, agora é cento e tanto. Falta os duzentos e tanto ainda. Tem que coletar evidências. Será que eu vivo nesse jogo, rapaziada? Eu tô indo no banheiro sempre pra ver se tem alguma coisa. Para de zoada, porra. Sente em um. Tem que sentar em um, né, mano? Sentar em mais é muito. Tem mais alguma... Opa! Alguma coisa. Um pendrive novo. Eu posso checar o conteúdo no meu laptop. Tá. Pega aí. Não, que é isso. Guarda não. Não posso pular assim. E eu olhar pra trás e ter um bicho. Isso sempre me pega, mano. Eu ainda vou me fuder no banheiro. Quem mandou fechar a porta? Vou botar essa porra logo aqui. O jogo não tem a opção de salvar, né, mano? Não tem. O jogo salva sozinho. Se eu morrer e começar de novo, eu vou me fudir. Mas eu acho que esse jogo... Você nem morre, não. Não dá nem tempo de ler. Olha, não dá tempo de ler. Cinco evidências. Maior barulho de YouTube também. Calma. Aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos começar o 405. Começa do 1 mesmo. Para de começar o Gadinho Doritos, porra. Tá escrito 1280. O código? O código é aquele que eu vi. Deixa eu ver no celular. Eu não lembro qual que é o... 4476. 4, 4, 7, 6. Aí, ó. A fita. Essa fita é 207. Eu devo botar lá na TV, eu acho. Ah, não, porra. Eu guardo na van. E a van tá toda aberta, né? Inteligência Games. Ó, o susto. Ah, agora eu não me assustei, não. Eu sabia que ia ter susto. Meio óbvio. E o cara some, mano. Ele é algo sobrenatural. Tá, usei o código. Só que... Cadê? Mano, eu não peguei a chave amarela, não. Será que eu buguei e não peguei a chave amarela? Eu apertei e não voltar? Porra, o bumbum eu tinha pego. Fudeu, galera. Qualquer coisa eu volto lá. Eu nem lembro onde era que era essa chave. Era um 300 e não sei o que, eu acho. Calma, vamos explorar tudo aqui primeiro. Beleza? Vamos explorar tudo aqui primeiro. Ok. Eu acho que eu não peguei a chave, não. Só uma anta. Chave verde. Foi isso mesmo. Eu acho que eu apertei... Eu não peguei a... Aí, eu não peguei a amarela. Nossa, eu tenho que lembrar onde é que é a amarela. Puta que pariu. Eu acho que era no 300 e tanto. Não lembro agora. Porra, a memória ruim dos infernos. Quase que eu não vejo essa porra. Tem um martelo aqui. Isso aqui deve ser uma das ferramentas do assassino. Chave verde. Eu vou usar essa chave verde, mano. Foi aqui que eu usei? Mais uma ferramenta. É só pra ver, tá ligado? Não tem nada, não. Ou! Eu acho que eu tô entendendo. Eu tô ouvindo o som. Da forma que o assassino mata as vítimas. É a viagem minha. Ou é aleatória. Né? Mano, onde que era a chave amarela? Vocês lembram? Caraca, eu tenho perna nesse jogo? Eu tenho mão, eu tenho perna. Como é que eu tô andando? Seria mais sentido eu não ter perna? Eu ter perna e não ter mão, não? Galera, me fudi. Eu tenho que achar chave amarela. Eu não lembro onde ela fica. Aqui, ó. Achei. Pega a chave. Peguei. Mano, vou pra van. Vou pra van. Não, a van. A van. O cara não levou uma arma. Burro pra caralho. Eu não tô acostumado, gente. O cara é brabo, né? A fita. A gente vai assistir a fita, gente. Cara, esse é um dos quartos. Olha. Ganhou um The Idol. Ganhou uma conquista adicionada ao meu caso. Chave não dá pra ver. Master cartão. Ah, o carro abro. Quantos eu coloquei já? Eu acho que eu coloquei... Eu sei. Vamos ler os documentos. Vamos ler os documentos. Fantasma atrás da janela. Parece como uma fita que capturou uma imagem de um fantasma de uma mulher atrás da janela. Talvez eu possa... Gravar... Sobre ela, né? Tá. Mistérios do Crimson Hotel. Jornalista. Como é que eu desço pra baixo? Ah, tá. Jornalista. Fantasma durante... Tonight Stay. Ok... Aí tem aqui a noite 1. Tá, vamos tentar traduzir. Noite 1. A primeira noite começou normalmente, eu desfiz as malas, me instalei e tal. Vou resumir, tá? Porque é muita coisa. Aí ele começou a vir agindo de tábuas no piso e começou a ficar desconfortável com isso, né? Resumidamente. A segunda noite. Fenômenos inexplicáveis. Aconteceu um evento na segunda noite que quebrou o ceticismo dele. Ele foi dormir, se deparou com a televisão, tinha desligado, ele começou a psicar e exibir um canal que não tinha sintonizado. Ok? Tô resumindo, tá, gente? O mais importante aqui. Ok. Talvez haja uma explicação racional. Tá. É... Tem a foto de Susan. Tá escrito assim. Eu comparei a caligrafia no verso desta foto com outras anotações por aí. Posso descobrir quem é essa garota. Lily e Emma, o chat. Lily falou assim... Emma, você não vai acreditar nisso. Este motel é, tipo, super louco. As luzes estão piscando e eu acho algo assustador por toda parte. A Emma falou... Meu Deus, você é um... Você é uma gatinha tão assustada. O fantasma vai querer ser seu amigo. Ali ele falou... Como assim, né? Eu não tô brincando, Emma. O sussurro disseram o meu nome e a porta se fechou. A Emma falou LOL, que é tipo uma girazinha em inglês, né? Fantasma, sério? Você quase me pegou. Eu até fiquei me escondendo debaixo das cobertas. Aí a Emma falou... Ah, Lily, não se preocupe. O fantasma vai parecer bastante desafiado para uma dança. Caraca, conversa merda. Dançar? O que que é, Nuts? Você está... Você está... Caralho, maluca? Emma, talvez os fantasmas gostem de Tueck. Tueck é tipo bunda ficar balançando, que eu me lembro. Bunda de mulher balançando. Boa, né? Aí a Emma falou... Hahaha, você é... Sei lá... Engraçado e inocência. Obrigado, Emma. Você me fez sentir um pouco melhor. Ah, que conversinha, viu, velho? Tá. Meu Deus. Aí a Emma falou assim... É... Batata assustadora. Adorei. Tá, ela falou alguma coisa sobre batata assustadora. Não se preocupe. Se o fantasma se atrever a incomodar você, irei com o meu equipamento de caça fantasmas. Um travesseiro e uma lanterna. Vamos mostrar a quem manda esses fantasmas. Hahaha, ele falou... Você é a melhor, Emma. Obrigado por estar sendo minha melhor amiga caça fantasmas mesmo de longe. Vou manter ela atualizada. Desde uns cruzados, eu sobrevivo à noite. Te amo. Também te amo, Lily. Me mandou uma mensagem, né? A Emma falou... É... Se o fantasma ficar corajoso. Mas lembre-se, você é mais corajosa. Bons sonhos, boas vibrações. Te vejo em breve. No caminho. Sei lá. Tô com uma chave amarela e uma verde. Se eu ver se eu deixei alguma coisa passar. Ó, tinha uma nota aqui. Carta de companhia, ó. Opa! Ó, é mais um item, hein? Senão eu não vou ficar sem enxergar e não dá, né? Já olhei os 400. Ah! É a chave amarela. Entendi, menor. Peguei a VST. Entendi. Tá, então a verde vai ser em uma das caixinhas. Beleza. Tem 300 e 200 pra olhar. Pra ver qual que é a caixa. Beleza. Beleza, cara. Acredito que aqui não vai ter nenhuma pra abrir mais, não. Tá? Eu acho. Só tô olhando pro descargo de consciência. Ali, já abri. Não tem nada. Ou, já tinha pego um lembro. Esse jogo, ele fica fazendo uns barulhos que não tem nem sentido muitas vezes, tá ligado? Tá, gente. Vamos pro... Vamos pra van deixar lá, porque... Né? Vou. Vai fora. Parece que comeu um dor. Bora pra van, rapaziada. Essa é a lanterna. Ela até ajuda, né? Poderia ser mais clara, mano. Até a lanterna é escura. Mais um documento. Tem a fita. Falta dois itens. Toma ele de segurança. Nota de Garrett. Não, já peguei essa nota de Garrett. 4, 4, 7, 6. Já usei. Conversa já vi. Nota do jornalista. Companhia. Ok. Nossa, que sonzinho agoniante. Botar duas coisas. Eu tenho que usar essa chave verde. Tá. Vamos lá. 100. Ah, entendi. Ali é 400 e ali em cima que é 200. Eu não sei o que esqueci. Eu que sou doido, mano. Ou. Uma nota de papel. Ele falou que pode escanear. Não pensei assim, pá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá? Porque eu acho que eu vou finalizar o game agora Deixa eu... Vamos lá Nota da Susan A Lisa falou o seguinte Meu celular morreu Você tem que ligar pro meu tio Edgar Que ele vai explicar tudo Eu tô guardando esse bilhete pra você aqui Porque não posso sair do meu quarto Aquele maldito bastardo me trancou O escuto é sério Você tem que ligar pro Edgar Embora diga ele pra vir Sua amiga Susan Tá? Acho que eu nem tô lendo a sequência Não sei Ah, e aqui é uma foto Que tá escrito o seguinte Parece como se... É... Parece que encontrei uma fita Que conseguiu capturar a imagem de uma fantasma Né? De uma mulher vestida de preto Talvez Eu já falei isso, né? Gravar alguma coisa e tal Essa aqui eu não li Querido senhor Beck Lamentamos informar que não podemos mais fornecer os serviços de construção Ah, esse som é chato pra caralho toda hora E reformem seu Chrysons Moto Permita-me explicar em termos simples Não consigo encontrar nenhum trabalhador Seja externo dos recursos da nossa empresa Que queira continuar a trabalhar nas suas instalações Não acredito em fantasma ou qualquer mito Mas perdi mesmo meia dúzia de trabalhadores Desde que assumimos este emprego Opa Não quero ver o final da nota Ah, tá Permita-me explicar em termos simples Nenhum trabalhador Nenhuma tarefa Eles simplesmente se recusam a realizar qualquer tarefa relacionada A sua localização Espero que você entenda Você pode descartar nosso equipamento Nosso equipamento Gerente George Meu nome é Joey, né? Isso não sou eu Tá aqui o do fantasma Eu já li Aí tem a nota do jornalista Né? Aqui eu li rapidamente naquela hora Só pra dar um pouco mais de contexto Gente, porque tá falando que O jornalista ele Confronta o ceticismo dele Porque ele encontrou eventos inexplicáveis Nesse motel Em 19 de setembro De 2008 No quarto 201 Hum Nem lembro o que tinha lá direito Abordou histórias paranormais Tá Ele chegou lá Eu já li isso aqui Né? Tinha coisa estranha Aí tem a foto Da Susan Se eu comparar essa Com Peraí Será que isso é um fantasma? Se eu comparar a caligrafia Ah não, eu já li isso Essa caligrafia Liliana eu já li Isso aqui eu já li também Vamos lá Uma evidência Caralho, qual que é a última? Eu achei que eu tinha pego tudo Faltar uma só Bom galera Eu joguei tudo de novo Bem rápido Eu vi até um guia aqui Por um Ó E peguei Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E vamos fazer É Colocando Pegando tudo primeiro Né cara Então Vamos lá A primeira coisa Vamos colocar Essa nota aqui Tá Ó Tá sete Pen drive Acho que essa coisa Não importa não Mas Vamos lá Três Quatro Cinco Três Aí Agora vai dar bom A primeira fita Que eu já vi Tem que esperar dizer que falta duas Ou vai bugar Aí duas Essa E só mais uma fita agora Eu acho que é isso Entendeu Aí Agora vai dar bom Gente Acho que o jogo só quebrou mesmo Ah Beleza Aí Boa Agora Eu tenho que gravar A aparição de fantasma E eu tenho que explorar Ao redor do motel Um morto Nunca Eita Agora eu tô gravando Hein rapaziada Agora que lascou mesmo Vambora Deixar a materna ligada Esse cara é muito burro Mano Ele viu aparecendo Os caralhos Não Se esse cara não morresse Nunca mais Eu fazia nada Só de Só pra rir Onde é que eu tiro a foto Tem botão Né Caralho Samara Preciso de mais Eu preciso de mais algumas Esse cara é burro Meu Deus Ele quer mais É mais Ele não tá satisfeito Com Pouca não O jogo quebrou mesmo Naquela hora Mas deixa essa porra pra lá Foda-se É índia Vamos se divertir Eu vou editar Vai ficar legal pra vocês Vai ficar legal pra vocês Ok Alguma coisa aqui Acho que não Tá Aqui não tem nada Eu fui pro 104 Vamos pro 103 Caralho Achei que o bagulho tinha mexido Os pênis de oizão Enfim Tava no 104 Eu acho Vou pro 105 Ah mano Esses sushi Não tão Tão com muita coisa Não Preciso de mais O cara quer mais Caralho Nada vai te atacar O foda com o jogo Ele explica isso Aí tu perde o medo Ô querida Mas que inferno Esse cara é doido Deus Meu Deus Ai Agora é mais O que? Preciso de mais um Antes de sair daqui Meu Deus Filho Na última porta Se usa uns TV night Eu ganhei uma conquistinha Não sei pra que eu falei Quando eu falei Eu duvido que eu sobreviva Esse cara merece morrer Tu tá doido Tu tá vendo fantasma Sorrindo pra ele Ele fica aqui Vai tomar no cu Pô Aí é demais também Uma coisa é você tá preso Numa casa E precisar fugir Mas o cara tá gostando Porra viagem Caraca Dá pra desligar E ligar a lanterna O que? O que? Eu preciso de mais gravações Antes de sair daqui Meu Deus Cara O cara teve Um milhão 355 chance De pegar a van E ir embora Caralho Esse cara é doido Os caras pegaram Um chroma key PNG não Falei errado Chroma keyzão E meteram no jogo Ficou mais engraçado Do que realista Ah esse cara tava aqui Bonita Fantasma até Pô Dá pra brincar Certo Eu coletei Todas as fotos Não deu pra ler Acho que ele falou Coletou todas as fotos De fantasmas É E vai sair desse lugar E Não tenho certeza Se o mundo está pronto Pra ver as imagens Que gravei aqui Eu deveria liberá-lo De qualquer maneira Pra respeitar os mortos Tá Bom gente Death Motel Terminamos aí o jogo Eu vou editar pra vocês E essa experiência aqui Meu doido Porque eu acho que eu peguei tudo E o jogo tava falando Que faltava uma Eu acho Não sei se eu peguei rápido demais Se eu tinha que Você tem que pegar tudo E não pode colocar de um em um Na van Não sei Mas gerei Death Motel Joguinho bacana de terror Joguinho simples né gente Assim Toda hora som Eu já tiro o ponto do jogo Por causa disso Toda hora som Você sabe que nada vai te pegar Porque quem jogou o Freitins Que é um dos jogos Dessa desenvolvedora Não é assim que funciona Você vai vendo coisas toda hora Então depois você perde o medo Especialmente se o jogo bugar Tá Isso 7 reais eu peguei aqui Tá Espero que vocês tenham gostado O demais foi bacaninha Foi divertido Eu acho o Freitins melhor Tá Trouxe no canal Até a próxima Valeu O cara viveu mano Pelo que eu entendi ainda Caramba